O Corolla Hybrid está longe de ser esportivo, ainda mais quando com motor 1.8, mas a Toyota quer dar um ar mais animado ao sedã médio, movido por gasolina e eletricidade. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Nos Estados Unidos, o Corolla Hybrid S Infra Red Edition é uma série especial do modelo com visual mais esportivo, sendo disponível nas cores Ice Cap, Midnight Black Metallic ou Underground. Visualmente, o Corolla Hybrid S Infra Red Edition tem filetes vermelhos nos para-choques e laterais, com rodas de liga leve aro 18 polegadas de visual escurecido. Atrás, um difusor de ar em preto brilhante e escape duplo cromado, dando assim um aspecto ainda mais esportivo ao comportado sedã, que na versão americana, atende pelo estilo Sport, o mesmo do hatch e da perua. Com o mogotipo S Hybrid, o Corolla Infra Red Edition tem ainda interior com filetes vermelhos nos tapetes, apoios de braços das portas, além de costuras vermelhas no apoio de braço central, na alavanca de transmissão e no acabamento dos bancos em tecido, com faixas decorativas nos encostos. A multimídia Toyota Play com tela tátil de 8 polegadas tem comandos de voz através da frase, Hey, Toyota, enquanto o ar-condicionado é automático e o painel de instrumentos é analógico, tendo somente um pequeno display digital ao centro. O Corolla Hybrid S Infra Red Edition ganhou ainda um ajuste mais firme da suspensão e também direção com calibração mais direta, dando assim uma condução mais agradável. Equipado com motor 1.8 de ciclo Atkinson e propulsor elétrico duplo numa caixa de transmissão sem fim transaxe, o Corolla Hybrid S Infra Red Edition entrega até 136 cavalos de potência e 21,4 kg de torque máximo. Isso se deve graças às recentes mudanças da Toyota no tradicional pacote HSB, que ficou mais potente com um motor elétrico de maior cavalaria. Com tração dianteira, diferente da proposta do Corolla Hybrid para o Brasil, o modelo americano tem opção de tração nas quatro rodas, a integral AWD, graças ao uso de um terceiro motor elétrico, montado no eixo traseiro, que tem agora a vantagem de ser Multilink. Facilitando esse arranjo técnico. O preço nos Estados Unidos é de 25.200 dólares. O novo Toyota Crown japonês é rival de modelos como BMW Série 7 e Mercedes-Benz Classe S, um sedã executivo muito popular pela Ásia e que sobrevive há 16 gerações. Para esta nova geração, a Toyota decidiu transformá-lo em um modelo global para mais de 40 países. E suas novidades devem impactar no futuro do sedã Corolla. Isso porque, visualmente, o novo Toyota Crown ganhou um ar mais aventureiro, quase como se fosse um crossover. Tem suspensão elevada, e cobertura plástica nas caixas de roda e nas laterais. Parece que isso será uma nova moda, pois o novo Peugeot 408 também tenta ser um sedã crossover, e a Ford trabalha em um substituto do Fusion com esta pegada. O design é inspirado no BZ4X, o primeiro elétrico de produção da Toyota, adotando uma grade bem larga no para-choque, faróis estreitos, e uma frente bicuda. Do lado de dentro, já parece mais com um dos carros da Lexus, por causa do console central alto. Sendo vendido com duas motorizações híbridas, será um carro que combinará luxo, tecnologia, e uma quantidade modesta de potência. As versões mais fracas usam um motor 2.5 de 4 cilindros, combinado a dois motores elétricos, na quarta geração do sistema eletrificado, que também equipa o RAV4. Tem um modo elétrico dedicado a distâncias curtas e em baixa velocidade, prometendo fazer cerca de 16 km por litro no consumo combinado. A única opção de transmissão é a SVT. Traz tração integral, e a suspensão recebeu uma atenção especial, onde as versões de entrada usarão um sistema multilink na traseira, algo que a maioria dos carros com a plataforma TNGA fazem. Mesmo que o seu design seja bem incomum, ainda é possível mexer em alguns elementos do crown, como colocar rodas de 19 polegadas de dois tons, ou de até 21 polegadas. Um exemplo é a pintura de duas cores do carro, exclusiva para a versão mais cara, a Platinum. A cabine não é tão chamativa assim, mas não deixa de impressionar. É minimalista na quantidade de botões, se apoiando nas telas para multimídia, e painel de instrumentos. Traz a última versão da central multimídia da Toyota, acessado por uma tela tátil de 12,3 polegadas, com conexão 4G Wi-Fi, Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Virá de série com o pacote de segurança Toyota Safety Sense 3.0. Voltando a falar do Corolla, é fato que o sedã já sente a pressão interna do Corolla Cross. O caminho mais natural será seguir o mesmo rumo do crown, se tornando um sedã de visual aventureiro. Sendo assim, são grandes as chances da futura geração do Corolla Sedã, possuir suspensão elevada de série, e visual mais robusto. O Toyota Corolla 2023 chegou ao mercado japonês, mais potente na versão híbrida, sempre disponível em carroceria sedã, hatch e perua, estes dois últimos chamados de Corolla Sport, e Corolla Touring. O modelo agora tem nova assinatura na luz diurna de LED, bem como grade inferior atualizada, com frisos horizontais e novos faróis de neblina. Já o hatch Corolla Sport, ganhou um olhar mais expressivo com a mudança, tendo ainda a grade superior modificada, para choque dotado de spoiler pronunciado, e com grade nova. Na traseira, novos apliques foram inseridos, de acordo com a versão. No interior, o Corolla 2023 recebeu nova multimídia, com telas de 8 até 10,5 polegadas. Ambos têm conexão com Android Auto e Apple CarPlay, mas o Android continua sendo acessado apenas por cabo USB. O Toyota Safety Sense, agora tem alerta de aproximação de carros e pedestres em curva, enquanto o Proc TV Drive assiste, permite agora que o Corolla 2023 possa reagir aos pedestres, ciclistas e carros parados, com desvios de direção e frenagem autônomos. No Japão, o Corolla Hybrid 1.8 agora tem motor elétrico mais potente, com 95 cv de potência e 18,8 kg de torque, enquanto o motor 1.8, de ciclo Atkinson, continua com seus 98 cv de potência e 14,5 kgfm de torque. Além da transmissão transaxle de relações infinitas, do tipo CVT, o Corolla Hybrid 2023 agora tem o sistema e for de tração integral AWD, com motor elétrico traseiro de 41 cv e 8,6 kgfm de torque. Fora o Corolla Hybrid, a versão comum tem agora motor 1.5 Dynamic Force. Olá meus amigos do Youtube, eu sou a Joyce, bom eu e a Mel viemos dar um recadinho bem rápido pra vocês, arrasta sua tela um pouquinho pra cima, aqui embaixo, vai tá em vermelho escrito inscrever-se, aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações, ah, deixa seu like nesse vídeo e até mais, falou galera!